Sucesso de Bruno Marrone Toda vez que vai sair o sol Eu estou Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só só penso em te ver Só penso em te ver O meu coração Só sozinho grita Por você Nada neste mundo Vai fazer me te esquecer Mesmo se um dia Mesmo se um dia Comprou pro amor Eu me perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Só você Meu amor Só você Sabe bem quem sou Quem sou Só você Meu amor